Zulmira Ferreira vai passar-o sozinha, estou-me muito revoltada. Zulmira Ferreira regressa esta quarta-feira, 14 de dezembro, ao trabalho como comentadora no Passadeira Vermelha. Da SIC Aras, cerca de três semanas depois da morte do filho, o DJ Edi Ferrar. Mas antes, a mulher de Gessoal de Ferreira marcou presença no Casa Feliz, da SIC. Em que falou pela primeira depois do pior momento da sua vida. Não está a ser fácil estar aqui agora, só me apetece estar sozinha. Mas voltar, ao trabalho, vai fazer-me bem. Começou por afirmar a João Baião e Diana Chaves. Zulmira Ferreira desabafou ainda que com a morte do filho perdeu o sentido da vida. Perdi tudo, é como perder a vida. Agora não tenho objetivos e não sei como vai ser a minha vida no futuro. Nunca vou esquecer o meu filho, ele está cá, eu acredito que ele está comigo. E embora tenha o apoio de toda a família e amigos, a empresária assumiu que só quer falar com outros pais que perderam os pais. E Tony Carreira e Fernanda Antunes têm sido essenciais neste momento difícil da vida. Tive uma pequena conversa com o Tony Carreira e com a Fernanda. Ainda hoje recebi duas mensagens maravilhosas dele. São essas pessoas que, neste momento, eu quero ouvir e com quem posso desabafar. Agora só me sinto bem ao pé de pessoas que perderam os filhos, disse. Desde a morte do filho que Zulmira Ferreira só se sente bem sozinha e é assim que tem estado desde que Gessoal de Ferreira voltou para o Cairo. No Egito, onde é treinador de futebol. E foi ele mesmo que impulsionou a companheira de longa data a regressar ao trabalho. Não foi fácil, tomar essa decisão, mas o meu marido foi uma das pessoas que mais me impulsionou. Que deu-me força. Eu até sei que ele falou com a Liliana, Campos, para puxarem por mim. Hoje volto ao Passadeira Vermelha e devo muito ao meu marido. Ele foi o primeiro a dizer que tinha de voltar o mais depressa possível, afirmou. E embora não fosse o pai biológico de Eddie Ferrer, Zulmira contou que Gessoal de Ferreira também está de rastos com a morte do enteado. Ele está sempre comigo, é o meu melhor amigo, companheiro e foi o melhor pai mesmo não sendo o pai. Ele está desfeito, não está a ser fácil. Eu queria muito estar com ele, mas ele tem de continuar a vida profissional, disse. Com Gessoal de Ferreira no Egipto e com um jogo marcado para 25 de dezembro, Zulmira Ferreira vai passar as festas de final de ano sozinha. Agora agradeço estar sozinha. Estou muito revoltada. Eu adorava o Natal e agora mexe muito comigo ver as decorações. Prefiro estar no meu canto sozinha a ver e ouvir as coisas dele. O Eddie era muito alegre. Vê-lo e ouvi-lo faz parecer que ele está comigo, disse. Texto, Carolina Marques Dias, fotos, redes sociais.